Boletim Web Rádio Verdão. Escrito e falado por mim, Amil Tefizema. Banco que virou poltrona. Vocês sabiam que dos 19 gols que o Palmeiras marcou esse ano, os atacantes marcaram do Palmeiras esse ano? 10 são dos reservas? Breno Lopes, do Lopes, do Navarro e do Giovani. E 9 são dos titulares? Rony, Hendrick e Dudu. Aliás, Dudu não fez gol ainda. Então são 10 dos reservas e 9 dos titulares. Será que o nosso banco já virou um sofá? Isso é pra gente pensar num divã. É um trocadalho que eu fiz agora, né? Atração. Ontem o Palmeiras levou, o Vasco levou 59 mil pessoas ao Maracanã. 59 e 800 e poucas pessoas do Maracanã. Para ver o Vasco? Não. Também para ver o Palmeiras. Porque eles são muito gratos ao Palmeiras para não deixar o Flamengo na hegemonia, né? O Palmeiras chega lá e vai ganhando. Então, onde o Palmeiras vai, o Palmeiras é atração. Você pode ter certeza. Qualquer campo que o Palmeiras for jogar, estará lotado para ver essa máquina de jogar bola. Rivais. Gente, não é por nada, não. O Corinthians saiu de casa, perdeu. O Flamengo saiu de casa, perdeu. Quem vai saindo de casa vai perdendo os jogos. E o Palmeiras empatou. Por um pior que for a partida do Palmeiras, o Palmeiras vende caro as suas derrotas. E eu já falei. É mais fácil você encontrar água no deserto do que derrota no Palmeiras. No deserto, tem 15% de umidade relativa do ar. E o Palmeiras tem apenas 9% de derrota. Então, é mais fácil achar água no deserto do que derrota no Palmeiras. Web em Rádio Verdão, sempre com o Palmeiras. Quarta-feira, às 20 horas, tem Palmeiras e Tomben. Se acompanhe conosco. Valeu, muito obrigado. Tchau.